Hoje inicia-se aqui no setor 1, que é o Jardim São João. Seguindo daqui vai para o Santa Rosa, Alto das Araras, Parque das Árvores, Pedras Preciosas, Alto da Colina, Ais e Maria, Alvorada. Depois vem aqui no setor do Campos Verde, Aeroporto. Esse setor 1 finaliza lá no Jardim Pacaembu, no Vida Nova. Por isso que a gente pede mais uma vez que a população, na semana que vem, por exemplo, aqui no setor 1, que já estamos iniciando pelo Jardim São João, que não coloque mais. Já está tudo normalizado o setor, a partir do dia 4, acho dia 1, 2, 3, 4, que era para ter colocado, porém isso já tem em Túlio aqui há mais de meses. É isso que acaba gerando água parada, porque quando a pessoa coloca 2, 3 galhos ali, todo mundo acha no direito, vem, joga copo, joga marmita, joga, enfim, joga de tudo. Nós vamos estar intensificando muito a fiscalização em relação às pessoas que estão colocando fora do cronograma, justamente para a gente acabar com esse problema da dengue na nossa cidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.